Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje quero falar com vocês sobre os cuidados que nós devemos tomar durante a preparação dos alimentos. Nós já falamos por aqui sobre os cuidados no recebimento, já falamos por aqui sobre os cuidados no armazenamento. Se você não assistiu, dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores que você vai poder conferir. E hoje eu quero falar sobre os cuidados na preparação dos alimentos. Claro que são muitos e vai depender de cada processo, da estrutura de cada local, mas nós vamos falar dos cuidados principais que se aplicam a todos os estabelecimentos, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Gabriela, Icetremea, Matheus, Thalia, Jéssica, Maiane, Chefe Cris, Nutrimilene, Prioa, Pão Mel, Panificadora, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quero falar então sobre os cuidados que nós temos que tomar durante a preparação dos alimentos. A etapa de preparação é a etapa mais importante no sentido de atenção, né? É uma etapa onde o alimento está exposto, ele não está numa embalagem, ele não está dentro de uma geladeira, ele não está dentro de uma câmara fria, ele está ali na bancada. Então, ele está exposto a todos os tipos de contaminação. Então, requer muita atenção, requer muito cuidado, requer treino, né? Requer orientações para a equipe, para a gente minimizar riscos de contaminação. A gente vai conseguir eliminar todos os riscos, Maiara, impedir todos os perigos, nem sempre, tá? Mas precisamos pensar em minimização de riscos de contaminação. Por isso que a implantação das boas práticas é tão importante. Por quê? Porque com ela nós temos uma cozinha mais adequada, nós temos processos padronizados, nós temos controles implementados, nós temos equipes capacitadas. Então, a implantação das boas práticas, ela torna o ambiente mais favorável para a manipulação dos alimentos, consequentemente, para a gente minimizar riscos de contaminação e garantir a oferta de alimentos seguros para os consumidores, né? Então, ter esse entendimento da importância da implantação das boas práticas faz toda a diferença e somos nós que vamos levar esse conhecimento para o dono do estabelecimento, para essa equipe. Muitas vezes eles não conhecem a legislação, eles não sabem o que pode e o que não pode ser feito. Eles não têm esse conhecimento de como uma falha no processo pode comprometer a segurança daquele alimento. Nós sabemos disso porque nós estudamos essa área, nós nos capacitamos para isso. O dono do estabelecimento, a equipe, não tem obrigação de saber. Então, nós é que vamos trazer esse conhecimento para eles, tá? Então, falando de um cuidado básico. A cozinha precisa estar muito limpa e organizada, tá? Então, tem que ser um local limpo, que a gente tem que praticar a higiene nele o tempo todo. Manter bancadas limpas, manter utensílios limpos, manter fogão limpo, manter chão limpo, mesmo que a gente tenha que higienizar várias vezes no dia. A própria RDC16 fala que o ambiente precisa ser mantido, né, limpo, organizar e tudo mais, quantas vezes forem necessárias no dia, tá? Então, não tem limite de limpeza. E, ai, eu limpo, ai, quando eu começo o meu dia de trabalho e quando eu termino. Não, é sempre que necessário. Sujou, limpa, sujou, limpa, sujou, limpa. A equipe tem que se acostumar a trabalhar num lugar muito limpo o tempo todo. Então, a bancada sempre limpa, os utensílios sempre sendo higienizados, né, as tábuas sendo, onde eles picam carnes, picam verduras e tudo mais, sempre higienizadas entre um alimento e outro. Mãos, também é algo muito importante que a gente tem que cobrar, a higiene das mãos o tempo todo, tá? Então, toquei no lixo, lavo a mão pra tocar no alimento, me toquei, preciso lavar a mão, ai, mexi com o alimento estragado ou cru e vou mexer com o alimento, tenho que higienizar as mãos, tá? Ai, mexi com o produto de limpeza, tenho que higienizar. Então, tem muitos momentos que a higiene das mãos é importante. Então, essa orientação também é importante a gente trazer pra equipe. Então, ambiente de cozinha sempre muito limpo, bancadas, né, e utensílios também muito limpos, mãos muito limpas. A importância dos uniformes, gente, uniformes sempre limpos, trocas diárias, pelo menos diárias. Se acontecer algum acidente, se sujar muito, é importante que a escola obra troque o uniforme mesmo, estando em horário de trabalho, tá? Quando há essa possibilidade de ele trocar pelo menos uma camiseta, um avental, é importante, porque pode acontecer, né, se sujar, além do normal. O uniforme sempre deve ser usado nas dependências do estabelecimento, nunca na rua. Então, orientar a equipe a não vir de casa uniformizado, isso acontece muito. Com certeza, vocês observam aí, no locais onde vocês trabalham, na rua, vocês veem pessoas indo trabalhar, indo pro supermercado, pra padaria, pro restaurante aí do seu bairro, com uniforme, não pode, porque ele tá trazendo toda a sujeira da rua pra dentro da cozinha, pra roupa dele, e vai ser um contaminante. Então, nessa questão de higienização, é importante a gente estar atento a isso, né? Tudo limpo, bancadas limpas, ambiente limpo, minha roupa muito limpa, minhas mãos muito limpas. A questão de higiene pessoal, também, no sentido de usar a toquinha, não usar maquiagem, não usar esmaltes, a questão da barba, a questão de acessórios, né, adornos, tudo isso também, né? Segundo a legislação, tá, gente? Quem exige isso é a fiscalização sanitária. O nosso papel é orientar o estabelecimento, é o que ele deve ou não deve fazer. Isso não é uma regra que a consultora está trazendo. Existe uma legislação sanitária sobre tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Então, precisa orientar o estabelecimento, sua equipe, que existe uma lei que cobra isso, isso, aquilo, tá? É o que eu tento passar às minhas manipuladoras, mas sempre que chego nas visitas, está errado. Bina, está errado por quê? Porque durante a sua ausência, você não tem quem cobre, tá? Não tem regras internas na empresa que exige que elas venham e façam as coisas corretamente. Então, é uma questão de você conversar não é com a equipe agora, é com a liderança, porque com a equipe você já orientou, tá? Então, quando não está funcionando orientação para a equipe, faz para a liderança. A liderança precisa exigir que a equipe cumpra com o que está sendo orientado por você, tá? Então, agora é hora de conversar com a liderança. É hora de sentar com o dono, com o gerente, com o chefe de cozinha, faz uma reunião com eles, explica a importância, explica o motivo de você estar ali, qual que é o seu papel ali, o que você espera que eles façam. Então, uma boa reunião é para resolver isso, tá? Para todo mundo estar na mesma página, seguindo os mesmos protocolos, as mesmas legislações e caminhando para a mesma direção. Principalmente, a gente está falando de processo de consultoria, né? Que o dono de contrato é para trazer mudança. Então, ele tem que ser a primeira pessoa a contribuir para que as mudanças aconteçam, tá? Além dessa parte de adornos e higienização, cuidados com o alimento, gente. Vamos falar aqui de pré-preparo e de preparo. Pré-preparo é aquele momento em que eu estou porcionando o alimento, higienizando, que eu estou temperando, eu estou descongelando. Então, tem que ter atenção nesses momentos também, né? Então, descongelamento, sempre sob refrigeração. Frutas, verduras e legumes. Fazer a higienização com solução saneante da forma adequada, conforme está no rótulo. Esse produto deve ser aprovado pelo Ministério da Saúde para ser usado na cozinha, tá? A questão de cortes de carnes, a questão de tudo esse pré-preparo, sempre numa tábua limpa, com uma faca limpa, né? De forma rápida para essa carne não ficar muito tempo exposta à temperatura ambiente. Então, eu pego a carne da geladeira, porciono e já reservo lá na geladeira de novo até o momento do preparo. A gente está falando do pré-preparo, que é quando a gente deixa tudo pronto para que na hora que o cliente pedir o prato ou a hora que o alimento estiver aqui para o buffet, a gente só finaliza. Então, finalizar é o quê? Eu fritar a carne, assar a carne, que já está cortada, já está temperada, né? Está aguardando o momento do preparo, né? Então, a gente precisa manter esse momento do pré-preparo em ordem também. Tem que ter organização, tem que ter higiene, lavagem de mãos, lavagem de utensílios, tudo limpo, tudo muito organizado e com esses cuidados, né? O descongelamento sendo feito corretamente, os cortes corretamente, a higienização dos hortifrutos corretamente, para que a gente não tenha falhas nessas operações, tá? E aí, o momento do preparo é o momento da montagem do prato do cliente ou é o momento de colocar o alimento lá no buffet. Falando de buffet, só dando um exemplo, né, dos principais tipos de serviços, a la carte e o buffet. Falando de buffet, o equipamento que vai manter o alimento quente ou frio deve estar em boas condições de funcionamento para atender esse objetivo. Quando o alimento for colocado lá, tem que ter pegadores para cada tipo de alimento, para a gente não ter contaminação de um alimento para outro. É importante fazer controle de temperatura lá no buffet também, tá? Para saber se o alimento está sendo mantido na temperatura segura, que é acima dos 60 graus para os alimentos quentes, abaixo de 4 graus para os alimentos frios, tá? Nesse período que ele está exposto. Vai ter variação de temperatura, mas não podem ser variações muito gritantes, tá? Em relação a essas que eu falei. Para o alimento alacate, a gente vai ter os mesmos cuidados. As carnes serão finalizadas também. E aí, de acordo com o pedido, né, do cliente, alguns alimentos serão finalizados e alguns estarão aguardando a montagem do prato mesmo, né? O cliente pede uma parmegiana de frango. Eu vou lá fritar o frango. Enquanto eu estou fritando o frango, eu estou montando o prato com arroz. Estou fazendo a fritura da batata. Se for batata, coloco o frango, vou colocar o queijo, o mono, enfim, vou montar o prato. Tem algumas finalizações que a gente precisa fazer. Batata, por exemplo, e a fritura da carne, que não vai estar pronta, né, para ela manter a qualidade, a crocância e tudo mais. Então, a gente faz na hora. Mas o arroz já está pronto. Se vai feijão, também já está pronto. Devem estar em banho-maria, e aí, richôs, enfim, equipamentos que mantenham a temperatura deles segura. Vou aferir temperatura nesse momento também, porque eu preciso saber se os meus equipamentos estão cumprindo com esse papel, tá? Nutri, Verônica. Eu, como RT, eu não manipulo alimentos. Na hora de fazer as historias, eu posso estar usando esmalte, usando luvas? Ó, Verônica, esse é um assunto que tem opiniões adversas, né? As pessoas, uns acham que sim, outros acham que não. Vou te falar a minha opinião, tá? Eu não uso. Por quê? Primeiro, porque a legislação fala que os visitantes devem seguir as mesmas regras de higiene e segurança que os manipuladores de alimentos. Eu, como RT, eu sou uma visitante frequente ainda. Eu estou toda semana lá. E, querendo ou não, Verônica, por mais que você vai para fazer uma vistoria, você vai tocar em alguma coisa. Você vai mexer no alimento, você vai olhar alguma coisa, abrir uma geladeira, você vai ter contato com o alimento. Você não vai ficar na cozinha parado olhando assim, sabe? Então, vai ter momentos que você vai ter que botar a mão lá na verdura, ensinar o colaborador como higienizar a fritura, vai ter que botar a mão lá para ajudar ele a coletar amostra. Então, assim, o trabalho do consultor e do RT é um trabalho que vai ter momentos de mão na massa. A gente não vai lá só para olhar, a gente vai mexer, a gente vai tocar, a gente vai orientar, a gente vai ter contato com o alimento. E se nem os manipuladores indiretos são liberados a usar, a gente também não é, tá? E a questão do exemplo também. Como que eu vou cobrar uma funcionária a fazer ou não fazer algo se eu mesma, que sou a pessoa que oriento ela, não sou exemplo para ela? Eu penso muito na questão do exemplo também. Lembrando que isso é uma opinião minha, tá, gente? Só para deixar claro. Na minha opinião, eu não acho interessante, mas aí você pode analisar a sua conduta de trabalho, como que funciona. E se você achar que estar de esmalte usando luvas funciona para você, tá tudo certo também, tá? Não sou eu que vou dizer o que você deve fazer ou não aqui. Estou dizendo como eu trabalho, eu não uso esmaltes durante as minhas visitas. Não acho interessante por esses dois motivos que eu te falei. Primeiro, pelo que a legislação diz e segundo, pela questão do exemplo também, tá? E aí fica a seu critério, usar ou não na sua forma de trabalhar, tá bom? Então, gente, gente, é importante a gente trazer esses conceitos, né, que são os principais aqui, os que eu trouxe, tá? Para que a gente possa trazendo isso para a rotina da equipe. Isso não vai acontecer, essas melhorias, mudanças não acontecem de uma hora para a outra. A gente vai trazendo para a equipe toda semana, em todo novo treinamento, em toda nova orientação, para que isso comece a entrar na rotina deles, né? Então, não vou conseguir mudanças significativas nas minhas primeiras visitas, mas se toda semana eu tô lá orientando, direcionando, mostrando como fazer, a gente vai trazendo isso para as... para as... a equipe, né? É verdade, eu penso assim também, já nem sei mais o que são unhas lindas há muito tempo. E, gente, é uma questão de... faz parte do trabalho, sabe? Eu entendo dessa maneira, faz parte. Os dias que eu não tô em visita, se eu tenho um evento, alguma coisa para fazer, óbvio que eu vou pintar minha unha, eu vou fazer. Eu também gosto da unha pintada, gente, eu também acho lindo, né? Toda mulher gosta de ter a unha bem feita, só faz parte, né? Mas na rotina do dia a dia de trabalho não é algo que... que faz muito sentido, não faz parte do nosso trabalho naquele momento, né? Mas, sou... eu estou com 3, 4 dias que eu não vou visitar clientes, tem um evento, tem uma festa, tem um aniversário, vou sair com meu marido e vou pinto minha unha, sabe? Depois eu vou lá, tiro meu esmalte, tá tudo certo, vou pro... pro meu cliente, tá tudo certo, tá? Mas, como eu disse, a conduta de cada um, cada um entende o que funciona pro seu trabalho e aplica como for mais interessante, tá? E que faz sentido pra você. Paula, dúvida? Tirar a amostra é ou não obrigatório em todo restaurante? Tem uma legislação específica? Paula, nós não temos uma legislação federal específica pra coleta de amostras, tá? O que nós temos são legislações estaduais ou municipais ou regras locais mesmo. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato, com a vigilância sanitária da sua cidade pra verificar com eles se eles exigem a coleta de amostra e pra quais tipos de estabelecimento e quais alimentos devem coletar a amostra, tá? E aí, nesse sentido, você vai seguir o que a vigilância da sua cidade cobra, tá? Porque a gente realmente não tem legislação federal sobre esse assunto. Por exemplo, São Paulo tem legislação, né? A CVS 5 exige que no estado de São Paulo seja feita a coleta de amostras. Tem as regrinhas lá da coleta de amostras, mas isso cabe pro estado de São Paulo. Então, entenda aí como funciona na sua região, tá bom? Imagina, Verônica. Eu trabalhava em uma empresa de consultoria pagando muito pouco, desvalorização total. E aí, Rosa? Não entendi. Maiara, nós orientamos o AVCB? Nós orientamos, tá, Márcia? A gente orienta, mas a gente não executa. Então, a gente explica pro nosso cliente que ele precisa ter o alto de vistoria do corpo dos bombeiros, que é o AVCB, porque tem gás, porque tem fogo, né, porque tem que sinalizar saídas e tudo mais pra segurança de todo mundo que trabalha lá, mas é o nosso cliente que vai em busca disso, vai regulamentar isso, tá? Claro que, se você quiser ajudá-lo nesse sentido, a providenciar isso, você pode, mas não é nosso papel, não é um serviço que a gente vai fazer, tá? Mas a gente pode orientar e deve orientar, inclusive. Maiara, esse procedimento de amostra serve também pra escolas? Bina, a mesma questão que eu te falei, tá? Tem que ver se a visa exige. É interessante sim a escola coletar, né, gente? Porque a gente tá trabalhando com alimentação de criança, né, e tudo mais. Se for possível a escola coletar, é interessante, mesmo quando não é obrigatório. Mas, verifica com a visa também, tá bom? Atua na educação do meu município e essa parte é uma dúvida. então, verifica na sua cidade como que funciona a coleta, de quais alimentos que eles exigem, tá? Pra você seguir o que a visa da sua cidade vai te orientar, tá bom? Porque, gente, eu posso falar aqui da minha região que pode ser diferente da sua. Muita coisa muda de uma região pra outra, tá? Então, siga o que a visa da sua cidade vai cobrar da escola, porque aí você não vai fazer nem a mais, se não for necessário, e nem a menos. Depende, você vai pra uma legislação porque alguma colega comentou com você que é ou não é e aí você deixa de cumprir alguma coisa específica que a visa cobraria. Então, tudo que não tá na federal, gente, na legislação federal é a visa local que vai te orientar, tá? Então, não tá na 216, deixa eu ver se aqui na minha cidade tem alguma lei sobre isso, deixa eu ver se a visa cobra isso. Por quê? Porque a federal é a nossa base pra todo mundo do Brasil, só que tem cidades que tem legislações locais e tem cidades que não tem, tá? Então, precisa verificar. Tá bom? Gente, então é isso. Quero muito agradecer a presença de vocês, tá? em relação ao nosso meio-dia, em relação a esse conteúdo, as dúvidas de vocês também. Nos próximos dias nós vamos continuar falando dos cuidados, né? Dentro da cozinha, todos os nossos encontros aqui no meio-dia são focados em trazer orientações, direcionamentos pra você aplicar, né? Aí no seu trabalho, aí nas suas consultorias, você como RT, você como gestor de UAN, enfim, espero que os nossos conteúdos no meio-dia possam estar contribuindo positivamente aí para o seu dia-a-dia como profissional, tá? Se vocês quiserem, inclusive, sugerir temas pra gente trabalhar aqui, pode falar comigo na minha caixa de perguntas, pode falar comigo no meu direct, tá? Eu estou aqui bem aberta pra que a gente possa trazer conteúdos que de fato vocês vão aprender, vão aplicar, né? Que no seu dia-a-dia são questões que são importantes pra você entender, pra que você possa atuar da melhor maneira, né? E sempre que o direcionamento, que algo que eu trouxer não for específico pra você, eu vou te dar os direcionamentos pra você buscar fontes seguras que vão te dizer o que você deve ou não fazer, tá? Então, juntas aqui, a gente consegue se ajudar, a gente consegue crescer, a gente consegue ter consultores e profissionais na área de alimentos mais bem preparados pra atuarem, né? Nesse mercado de serviço de alimentação, alimentação fora do lar e a gente trabalhar com segurança, sabendo o que estamos fazendo, como devemos fazer, quais são os cuidados que nós devemos tomar, qual que é o nosso papel ali dentro daquela cozinha e a gente poder ajudar o nosso cliente no seu crescimento, nas suas adequações, atendimento à fiscalização sanitária e principalmente na oferta de alimentos seguros pros clientes deles, Pros consumidores. na oferta de alimentos seguros. Então,